Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Nossa senhora, senão os molequinhos com a maior cara de novo, cheio de barba, você fala que porra é essa. Você fala assim, nossa, eu sou uma criança. Sabe um bagulho que eu me choquei uma vez? Vou dar um relato aqui, vocês vão até achar estranho, mas foda-se, aconteceu mesmo. Ih, vê o pinto do amigo. Foi isso mesmo. Tô indo no banheiro da escola e era um mictorão gigante, vocês sabem aquele mictorão de metal gigantesco? Aí tipo, eu sempre gostei de fazer na cabine, né mano? As cabines cheias, aí eu fui lá pro cantinho. Aí nunca esqueci o nome do moleque, Luciano. Luciano chegou. Caralho, lembrou pelo pau. Sabe, aqueles moleque mais grandãozinho. Aí ele chegou, opa, sacou. Ah, mano, eu já meti logo assim, tipo. É aquela manjadinha, né? Aí eu fiz assim. Malandro, parecia uma peruca. Muito! Eu assustei, eu falei assim, é assim que fica. Que eu era criança, eu falava, nossa, do lado. Eu também. Mas eu me senti, tipo, que eu não era homem. Eu também já passei por isso. Caralho, eu fiquei tipo, é só um bebê, mano, ainda. Eu também já passei por isso. Ah, fiquei chocado. É a mesma sensação, é a mesma sensação, é a mesma sensação. Eu li um... Não, a minha sensação foi, a minha foi mais diferente. Tava num banheiro normal. O meu também era normal, cara. Que história é essa que eu contei que o banheiro não era normal? Não, banheiro sem ser de escola. No banheiro, sei lá, eu fui num banheiro. Numa casa. Era meio molequinho, assim. Na hora que o cara sacou da pica do meu lado, eu olhei, eu falei, credo! Parecia um morcego, velho, assim. Aí eu falei, caralho, meu peruzinho, meu pequenininho, mó bonitinho, peladinho. Eu falei, nossa, não tem nem pelo, credo, mano. Aí cheguei pro meu irmão e falei, nossa, mano, ó, vi mó piroca feia pra caralho lá. Assim que fica o nosso pau quando a gente cresce, fica adulto, fica um pinto feio assim. Credo! E fui embora, eu fiquei traumatizado, mano. O mocego é foda, mano. E eu falava, tomara que o meu pau não vira esse mocego, mano. Nossa, o cara sacou da manjuva um bagulho estranho. Aí é foda, velho. Cara, é foda. Ah, muda de assunto aí. Acho que ela tem um relato desse, mano. Tomara que não tenha. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê seu like, se inscreve no canal. Se inscreve, não pode ir para também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto mesmo.